Obrigada, senhor presidente. Cumprimento vossa excelência, todos os deputados presentes, os funcionários da casa, as pessoas que acompanham a sessão, tanto presencialmente como à distância. Cumprimento todos os policiais, os agentes de segurança que tiveram um dia muito difícil, estão tendo ainda um dia difícil na casa. Eu gostaria de iniciar trazendo alguns números. Esses números foram fornecidos agora, numa reunião, a portas abertas. com os técnicos da SP-PREV. 77.378 funcionários públicos ganham até R$ 2 mil no estado de São Paulo. Dois. 135.176 funcionários públicos ganham de R$ 2 mil a R$ 4 mil no estado de São Paulo. Estou falando de todas as carreiras, é uma discussão aqui global. R$ 86.884 pessoas ganham de R$ 4 mil até o teto do regime geral da Previdência Social. Esse teto hoje é de aproximadamente R$ 6.200. Então, vejam, senhores, o universo de pessoas de que estamos a falar. Quase R$ 78 mil ganham até R$ 2 mil. Quase R$ 136 mil ganham até R$ 4 mil, de dois a quatro. Quase R$ 87 mil ganham de quatro até o teto. Estas pessoas aqui, para estas pessoas aqui, nós estamos trabalhando para conseguir manter uma alíquota proporcional com o que elas recebem. Qualquer pessoa com uma memória recente saberá, e nem precisa de memória, porque os documentos estão aí, que desde o momento que essa reforma chegou nesta casa, eu venho defendendo que quem ganha até R$ 3 mil siga pagando os 11%, porque eu comparo este grupo com o grupo no federal, que paga 7,5%, o grupo no privado, que paga 8%, eles já pagam a mais, e pela proposta que nós vamos nos debruçar sobre ela entre hoje e amanhã, essas pessoas passarão a pagar 11%. Então, eu sigo defendendo, hoje pela manhã, disse isso para a minha bancada, disse isso para o presidente da casa, disse isso para o líder do governo, para os vários colegas que me procuraram. Muitos estão bastante divididos nessa questão, por N razões, eu respeito. Alguns colegas que, num primeiro momento, disseram que eram favoráveis ao que eu estou defendendo, agora dizem que repensaram, outros ainda estão em dúvida, mas o fato é o seguinte, isso aqui, gente, representa praticamente 70% do funcionalismo, se o colega puder, foi isso, quase 70%. O que eu quero dizer é o seguinte, enquanto estava todo mundo discutindo e fazendo acusações, e dando adjetivos aos demais colegas, não importam quais, alguns deputados se dignaram a ir à sala do doutor Rodrigo, aqui o doutor Rodrigo, da Secretaria-Geral Parlamentar, que é um território neutro, sala que estava de portas abertas, para se debruçar sobre o texto do PLC, sobre as muitas emendas que estavam e estão em andamento, uma, inclusive, minha, não só no primeiro momento da tramitação, mas como emenda de plenário, que é essa dos 11%, muitos colegas se reuniram para tentar garantir mais direitos para a esmagadora maioria dos funcionários públicos do Estado de São Paulo. Eu não vou nomear um a um, porque eu tenho medo da minha memória falhar e eu ser injusta com quem estava lá, mas eu afirmo, sem medo de errar, que não havia nenhum deputado do PT, que não havia nenhum deputado de UPSOL. E assim, eu pergunto, por que não trabalhar? Por que não sentar à mesa, não ler o texto, não chamar assessoria para fazer pesquisa? Por que não debater? Porque a reunião estava ali, as portas abertas. Quaisquer funcionários poderão testemunhar. A Secretaria Parlamentar é um território que eu considero neutro. É muito mais fácil adjetivar os colegas, fazer ilações com relação à honestidade, à correção dos colegas, gritar, estimular a violência, instigar o que aconteceu hoje aqui, do que sentar, ler, debater, estudar, ouvir quem pensa diferente, refletir. É muito mais difícil. Então, enquanto alguns estavam gritando, outros estavam e seguem trabalhando. Eu disse a vários colegas que me procuraram que se é para colocar 14% para todo o funcionalismo público e vitimar essas pessoas que ganham até 3 mil reais, eu vou votar não ao PLC. Vou votar não, não porque eu sou a favor ou contra, ou presidente, ou a favor ou contra o governador, ou o prefeito, ou sei lá quem for. Vou votar não, porque eu acho injusto. É isso. Ah, mas é incoerente votar sim à PEC e não ao PLC? Não é. Porque eu estou sendo coerente com todos os apontamentos que eu venho fazendo, desde o momento que essa reforma chegou aqui. E eu digo aos senhores, deu muito trabalho, me dedicar, me debruçar sobre essa reforma. A união de colegas que estão sendo massacrados hoje, nas redes sociais, aqui, que poderiam ter sido linchados se não houvesse esse choque aqui. O choque foi necessário sim. Aqui estão sendo massacrados por outros colegas. Esses colegas ouviram todos os representantes de associações. Esses colegas consideraram todas as emendas apresentadas. Eu, inclusive, lutei por emendas de parlamentares que os senhores sabem que eu tenho situações desde o início do mandato. Lutei pelas emendas, porque eu não vejo partido, eu não vejo nome, eu vejo o que é bom para a população. Eu pergunto, onde estavam esses colegas que dizem se preocupar tanto com a população carente, com os pobres? Nós estamos falando dos funcionários mais pobres. Nós estamos falando de quem ganha um salário, dois salários, três salários. Nós estávamos reunidos a tarde inteira, eu já li esse texto aqui hoje, duas vezes. Se somar desde o princípio, eu acho que foram bem 50. Por quê? Porque eu quero fazer uma reforma da Previdência assim, porque é justo. É justo que todos trabalhem, todos recolham e todos tenham benefícios equivalentes ao final. Nós não podemos mais conviver com castas. Agora, eu não quero uma reforma da Previdência que vai aniquilar uma pessoa que ganha um salário mínimo. Muitos dos agentes escolares, aqueles que auxiliam os professores, ganham um salário mínimo, pouco perto de dois. Tem funcionários dentro do sistema prisional que ganham isso aqui. Eles não têm lobby. Eles não têm associação forte. Eles não têm como pagar anuidades, mensalidades. Eu os estou defendendo desde o primeiro momento. Não é por voto. Porque muitos, ouso dizer, a maioria dos meus eleitores não está nesse grupo. Esse grupo vota muito no PT, vota muito no PSOL. Desculpa, deputado, que só sabe gritar. Muitos eleitores meus estão me escrevendo e me ligando. A senhora está defendendo quem ganha 3 mil e eu votei na senhora, fiz campanha para a senhora. O que é isso? Eu falei, eu não sou sindicalista. Eu sou uma parlamentar que tem que olhar para o todo e buscar o que é justo para a maioria, independentemente de categoria. Faço isso, seguirei fazendo isso. As pessoas estão escrevendo, me arrependi de votar em você. É um direito. É um direito. Eu peço desculpas se eu decepcionei. Quem eu decepcionei? Mas eu nunca prometi fazer algo injusto ou algo que ferisse a minha consciência. Eu finalizo perguntando se os colegas que instigaram o que aconteceu aqui vão se disponibilizar a indenizar. porque os próprios públicos aqui foram danificados. Teve um colega que falou que até estátua, até bem cultural, foi danificado. E houve instigação por parte dos parlamentares. Muitos que ganham, que gastam o limite da verba de gabinete. Gastam o máximo. Conseguem gastar todo mês 33, 32, 30 mil reais. Mas eu não consigo entender como. São os mesmos que estão instigando o povo a entrar aqui, que dão informação errada, fazem as pessoas praticarem vandalismo, que é o que é, fazem a polícia ter que entrar aqui para se expor, inclusive, a críticas injustas, ou a defesa falsa, porque a gente sabe que não gosta de polícia, que agridem os colegas, e na hora de trabalhar, não se dignam a participar de uma reunião de portas abertas. Então, o convite a trabalhar está feito. Eu estou lutando para garantir uma alíquota justa para aqueles que ganham menos. Já disse que se não conseguir, vou votar não. Estou falando isso publicamente, já falou aí, presidente. Aqueles que tanto defendem o povo, parem de fazer H, como bem diz meu pai, H. Para quem não sabe o que é H, é fita. Entendeu? Fita, teatro, cena. E venham trabalhar com a gente. Nós precisamos de força. É isso, senhor presidente.